Muito obrigado, Sra. Presidente. Nesta intervenção final, necessariamente breve, não tenho propriamente uma questão, mas gostaria de dirigir algumas considerações relativamente à forma do que foi dito aqui na audição e à forma como os diferentes partidos se posicionaram. E gostaria de salientar duas dimensões, ao nível do emprego e ao nível da segurança social. Como é que estamos e como é que estávamos, se estamos melhor ou se estamos pior? Ao nível do emprego, independentemente das questiúnculas que foram aqui salientadas pelo PSA e pelo CDS, à falta de outro tipo de temas mais relevantes, há registrar a evolução muito positiva na redução do desemprego, a evolução positiva no aumento do emprego, um aumento do emprego por conta do outrem, tempo completo e com vínculo permanente. Temos uma redução dos trabalhadores com salários mais baixos. Temos o aumento do rendimento salarial médio mensal, mais 3,5% em termos homólogos. Temos o aumento das remunerações declaradas à segurança social. Tivemos não só 20% de aumento do salário mínimo no decurso da legislatura, como temos uma redução dos trabalhadores abrangidos pelo salário mínimo, o que significa que todos os salários estão a aumentar também por causa do aumento do salário mínimo, que tem um impacto positivo na estrutura de salários. Temos quase mais meio milhão de trabalhadores abrangidos pela contratação coletiva face ao ponto de partida. E, portanto, sobre isto o PSA e o CDS não podem dizer nada, porque, de facto, os dados são muito positivos e resultam do contrário daquilo que os senhores andaram a defender durante 4 anos. Ao nível da segurança social, e agora a Sra. Deputada Susana Lamas salientou, na segurança social as reformas estruturais, as propostas que teriam para a segurança social, e falou do programa eleitoral do Partido Socialista. E, portanto, seria, se calhar, interessante falar do programa eleitoral do seu partido, da coligação da dita Portugal à frente. Porque na página 34 desse programa, e eu lembro-me bem, e os portugueses também se lembrarão, a vossa reforma para a segurança social, sabe qual era? Plafonar, vulgo, privatizar a segurança social. Os senhores queriam plafonar a segurança social, queriam privatizar a segurança social, e, portanto, essa é a vossa reforma estrutural, cujo quadro mental, cujo guião, não conseguem sair. E nós, não só não plafonamos, não só não privatizamos a segurança social, como demonstramos com um modelo económico alternativo, foi possível dotar a segurança social de mais sustentabilidade. Aumento total das contribuições em 2018, mais quase 1.200 milhões de euros, dos quais 730 resultam do aumento do emprego, 404 milhões do aumento das remunerações, e 59 milhões do aumento da fiscalização e de eficiência. Tudo isto compatibilizado com novas medidas. Novo regime de pensão antecipado por flexibilização de idade, atualização regular e extraordinária das pensões, criação de complementos extraordinários para pensões mínimas, reforço do abono de família, condição especial de acesso ao subsídio de desemprego, alargamento do CSI aos pensionistas de invalidez, novo regime de reforma para os trabalhadores das pedreiras, e entre muitas outras medidas. Quer reformas estruturais, isto são reformas estruturais para os portugueses. Com tudo isto nós conseguimos não só melhorar as condições de vida no país, não só conseguimos dotar a segurança social de maior sustentabilidade, como conseguimos, entre muitas outras dimensões, reduzir os níveis de pobreza e desigualdade com a maior quebra, desde que há uma série estatística baixando de 1 para 10, de 1 para 8,9. E, portanto, os senhores aqui, e termino, senhora Presidente, perguntaram várias vezes quais foram as principais mudanças em relação à inicial legislatura. Aqui estão algumas delas. O país está inequivocamente melhor. É natural que os senhores não tenham muito a dizer. Muito obrigado.